Noite Que a qualquer hora Vem o sol Temos Ainda mais perguntas A fazer Não sei Se alguém Irá nos responder Eles Dizem que o tempo Pode curar Qualquer ferida Cansei De esperar Mas Numa frase Tão antiga Já tantas vezes Repetida Respostas encontrei Entregar Os meus Caminhos Ao Senhor Confiar Confiar Nele E o mais Ele fará É fácil De cantar Preciso Preciso Aprender Posso Viver Feliz Talvez 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 A vida Nunca traga Explicações Mas Deus Em Em sua essência É amor Quando Bater Bater no coração Tão Fó De dor Lembro Lembro Deus Tem uma grande Obra Em mim Precioso É o tempo Mais Do que Qualquer conquista Tem muito Pra ensinar E Essa Verdade Tão Antiga Se For real Em Minha Vida Vai Devolver A Paz Entregar Os Meus Caminhos Ao Senhor Confiar Nele E O mais Ele Fará É Fácil De Cantar Preciso Aprender Posso Viver Posso Feliz Oh 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 Entregar Os Meus Caminhos Ao Senhor Confiar Confiar Nele E O mais Ele Fará É Fácil De Cantar Preciso Aprender Posso Viver Feliz Amém 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 A CIDADE NO BRASIL